A presença de todos aqui, lembrar que eu só estou abraçando essa briga, essa luta aqui, por causa da Bruna. Como sempre disse a mãe dela, que ela me controlava, essa aqui é mais uma grande produção da Bruna Produções, e ela está dando assim, pai é isso que eu queria. Lembrar que tem outras pessoas que nem a Bruna que estão sofrendo, e que isso tem que servir de exemplo para vocês, jovens principalmente, a cada vez que estiverem pensando em fazer alguma coisa que esteja fora da menor norma de segurança, beber, dirigir, sair na rua com alguém com carro, pegar carona com alguém que tenha bebido, sejam caretas, bunda mole é quem morre assim. Eu só queria pedir para fazer uma oração e a gente ir embora, porque a Bruna deve estar dizendo, pai não enche o saco dos meus amigos, tá? Então só um pai nosso, por favor, tá? Para a Bruna e para o Jonathan também. Para o Jonathan também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos, eu sou o pai do Jonathan, e eu vou aproveitar a oportunidade de me fazer uma palavrinha, para dizer que é difícil perder um filho nessas comissões, a vida parece que vai acabar, se for e ir embora injustamente, o trânsito é maturado demais, não tem que acabar com isso. A Bruna foi, o Johnny foi, amanhã vai mais gente, se não acabar com isso, e ver as leis para mudar essas coisas, vai ter que acabar, tem que botar essas pessoas irresponsáveis na cadeia, senão não vai mudar nunca. Eu sei que o Johnny não vai botar nem a Bruna, de tantos que já foram, mas eu gostaria muito pedir para os responsáveis, para as leis desses estados, para as de lá fora, que mudasse um pouquinho para acabar com as dores que a gente está sentindo esse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado.